olá galera passando por aqui para deixar mais uma dica pra vocês eu vou ensinar pra você ver como visualizar aí o valor que você tem a receber do banco do banco central do brasil é pra quem tem valores a receber em cpf cnpj então se vocês fizeram a consulta que o são colocar o cpf e a data de nascimento vão clicar aqui em consultar caso vocês tenham valores a receber vai aparecer uma seta verde indicando que vocês têm valores a receber isso vale para cpf ou mesmo para cnpj marcando essa outra opção e colocando o número do cnpj aqui ok e a data de abertura da empresa então pra cpf é mais ou menos aqui é pra que vocês têm acesso aos valores a receber tem que criar uma conta aí no gol bm desbloquear e assim que vocês desbloqueia essa conta aí pode ser no é no celular no tablet pode ser desbloqueada essa conta é reconhecimento facial aí no tablet é pode ser desbloqueada aí no celular e também no notebook é esses um aplicativo que tem como é visualizar aí a imagem da pessoa então pra vocês fazerem isso assim que vocês criam a conta do golfe br essa conta ela é uma conta bronze ela vai assim que você fizer o reconhecimento facial que vocês criarem a conta que liberar que passar para bronze aí vocês vão ver o valor que vocês têm a receber eu vou colocar aqui é o cpf aqui de uma pessoa que tem valores a receber e colocar aqui a data de nascimento da pessoa é no caso aqui a data é hoje que a pessoa vai receber então eu vou mostrar pra vocês como é que fica bom que eu coloquei o cpf da pessoa é que tenha aí direito a receber e eu vou clicar aqui em consultar bom aqui apareceu essa seta verde indicando que a pessoa tem e o valor é e a data pra é pra pessoa fazer eu pra consulta e saber o valor é no dia 12 do 3 de 2022 até as 23 horas no caso de hoje só tem até as 23 horas pra saber o valor que eu tenho e solicitar quando a pessoa consulta e não aparece esse link azul aqui embaixo né acessar meus valores a receber quando a pessoa consulta e aparece sua data marcando é quando é que a pessoa vai ver seus valores não aparece esse link então esse link só vai aparecer é quando for naquela data certa então pra que vocês saibam é quanto vocês tenha a receber vai ter que clicar aqui no link vai direcionar diretamente para a página do golfe br vamos clicar aqui e aqui na página do golfe br é se você já tiver feito é um supor o cadastro no golfe br já tiver que a da senha desbloqueado e você tiver feito o reconhecimento facial aí no telefone e passou de de bronze para ouro então o que é que a gente vai fazer vamos colocar aqui o cpf e a senha do golfe br para a gente ver os valores a receber bom aqui eu já coloquei o cpf e a coloquei a senha e agora vou clicar aqui em entrar não obrigado pronto já vai direcionar diretamente para a página aqui é do banco central do brasil e aqui está dizendo que essa pessoa tem dois valores a receber infelizmente olha o valor que tem a receber 33 centavos em uma das contas e a outra 18 centavos que só uma nas duas da 51 centavos centavos não é que eu estou dizendo pra vocês que vocês consultando criando a conta consultando valor a receber pode ser que você tem um valor alto para receber pode ser que vocês tenham 100 reais 200 300 500 mil 2 mil 5 mil reais não dependo depende da é da do que vocês fizeram aí algum algum negócio que vocês fizeram aí atrás que pode ser que vocês tenham valor a receber mas infelizmente é o banco central do brasil é tem pessoas que simplesmente têm centavos para receber é eles querem passar diretamente para uma conta da pessoa não tem que você é passar por tudo isso né o pobre tem que passar por tudo isso criar uma conta no gol br desbloquear fazer o reconhecimento facial que é muito difícil para na hora que você entrar no sistema você achar o que centavos entendeu centavos para receber então isso é um tapa na cara da sociedade entendeu então era isso minha dica de hoje é como vocês fazer para vocês visualizaram aí os valores que você tem a receber não se vocês acharam que compensa consultar vocês consulta quem sabe pode ter um valor aí para receber é que compensa e pode ser que não tenha centavos igualmente essa conta aqui quem era isso que eu queria deixar aí pra vocês se inscrever no meu canal e até a próxima e aí Obrigado.